E o final de semana, aliás, vai ser bem movimentado. Amanhã, uma missão da SpaceX para a NASA volta da Estação Espacial Internacional trazendo muita ciência a bordo. Vamos dar uma olhada. Neste sábado, a 27ª missão de serviços comerciais de reabastecimento da SpaceX para a NASA, a CRS-27, retorna da Estação Espacial Internacional com diversas amostras científicas para análise. O evento terá cobertura ao vivo pela NASA TV, pelo site e aplicativo, e mostrará a saída da cápsula de carga Dragon às 11h45 da manhã pelo horário de Brasília. Entre os estudos que a missão traz de volta à Terra, estão experimentos envolvendo o cultivo de plantas, segurança contra incêndios e alterações nos músculos e artérias dos tripulantes do laboratório orbital. Esses dados serão encaminhados para o Centro Espacial Kennedy, onde os cientistas vão conduzir análises adicionais antes que os efeitos da gravidade entrem em ação. Um dos experimentos a serem examinados pela NASA é o cultivo de tomate e cereja no espaço. A tripulação realizou três colheitas depois de três meses e congelou junto com amostras de água e cotonetes das telas de crescimento. Outro experimento foi o de segurança contra incêndios. Com ele, a NASA quer melhorar a segurança dos integrantes da tripulação com missões futuras. Eles também testaram o tônus e a elasticidade dos músculos dos astronautas. Por último, a NASA realizou um experimento de enrijecimento arterial. Os resultados podem ajudar a avaliar o risco para a saúde cardiovascular dos astronautas e apontar procedimentos para prevenir possíveis chances de danos. Cientistas descobriram que a Terra tem uma segunda Lua, ou quase isso. Ela é bem menor, é claro. Estamos falando de um asteroide inofensivo e muito em sintonia com o nosso planeta. Vejam só. O asteroide 2023 FW-13 foi descoberto recentemente a partir de observações feitas pelo telescópio Pan-STARRS, instalado no Havaí. De acordo com as análises realizadas sobre a órbita dele, não há chances de colisão com o nosso planeta. Ainda assim, a rocha, com cerca de 20 metros de diâmetro, chamou muito a atenção dos astrônomos por estarem uma espécie de sincronia com a Terra. Em outras palavras, o asteroide está sendo considerado algo como uma Lua do nosso planeta, com a órbita dele acompanhando a nossa ao redor do Sol, segundo detectou o jornalista Adrian Cofinet. Essa trajetória de 2023 FW-13 se estende a meio caminho de Marte e a meio caminho de Vênus, e a maior aproximação do asteroide com a Terra é a cênica de 360 mil quilômetros. Tony Dunn, físico e astrônomo amador que cria simulações de órbitas de planetas, cometas, asteroides, criou uma animação ilustrando a interação entre as órbitas de 2023 FW-13 e da Terra ao longo dos próximos anos. Apesar dessa sintonia, o asteroide está orbitando o Sol, sem ter qualquer vínculo gravitacional com o nosso planeta.